Estou passando mais uma vez aqui a gravação, vamos lá. Nessa questão 1, que é a Lodernad de 2011, diz o seguinte, ao pesquisar os efeitos da temperatura na saída de um dado sistema, um engenheiro obteve a relação mostrada no gráfico abaixo. Então a gente tem um gráfico aqui, que vai representar a influência da temperatura na saída de um sistema. O modelo que descreve matematicamente, então aqui a gente vai estar com um modelo que vai descrever matematicamente essa relação. É importante para o engenheiro, para que ele consiga desenvolver um sistema de compensação da temperatura, ou seja, minimizar os seus efeitos. Então a gente tem claramente um problema, em que existe uma situação que precisa ser contornada pelo engenheiro, depois de entender como funciona esse modelo da influência da temperatura na saída do sistema. Aqui a gente tem um gráfico que o nosso x representa, é representado pela variação de temperatura em graus Celsius, e tem uma f de x que depende da temperatura, que é essa influência da temperatura na saída do sistema. Então a nossa temperatura vai de 0 até 100, e a nossa influência na saída do sistema, que pode ser, sei lá, a produtividade da máquina, nível de desgaste, alguma coisa desse tipo que não foi informada, vai de 230 até 320. E o gráfico é composto por esse conjunto de dados. De posse do resultado apresentado, analise as afirmações que seguem. A gente tem um conjunto de afirmações aqui. Vamos analisar cada uma. A primeira, mudar aqui para o vermelho, a primeira diz, o efeito da temperatura na saída do sistema pode ser representado aproximadamente por uma função linear. Então, quando está dizendo que ele pode ser aproximado por uma função linear, não que exatamente corresponda a uma função linear, a gente pode observar aqui o comportamento do gráfico. Nosso gráfico, se a gente puder fazer um ajuste aqui nele, ele vai poder ser representado aproximadamente por uma reta. Uma reta que tem uma reta crescente, que parte ali do zero. Então, no caso, essa alternativa, essa afirmativa, ela é verdadeira. Ok? Então, vamos passar para a segunda. O efeito da temperatura na saída do sistema apresenta derivada predominantemente positiva e constante. Agora, o que quer dizer ter uma derivada predominante positiva e constante? se a gente tem uma nossa função y aqui, que representa esse gráfico, essa informação está dizendo para a gente que a derivada dessa função y com relação a x, no caso, ela é um valor constante, por exemplo, um número a. Um valor numérico a. Esse valor numérico, se a gente for fazer a integral dele integral de a com relação a x, a gente vai encontrar a vezes x mais c, uma constante qualquer. A gente está fazendo uma integral indefinida aqui. Então, nesse caso, a gente vai ter uma expressão que foi encontrada a partir dessa integral que corresponde ao nosso y. Então, o nosso y aqui vai ser algo do tipo ax mais c, uma constante. y igual a x mais c é a equação de uma reta. E aqui a gente tem aproximadamente uma reta. Então, aproximadamente, a gente tem uma derivada positiva e constante, nesse caso. Então, a gente pode dizer também que a alternativa 2 é verdadeira. A terceira alternativa diz que o efeito da temperatura na saída do sistema pode ser representado por uma função do tipo f de x igual a x mais b. essa função f de x igual a x mais b é exatamente o que a gente encontrou a partir da última informação relacionada à derivada. Se a derivada é constante, a nossa função vai ser essa constante vezes o x mais c, que é uma constante agora com relação a y. e esse y igual a x mais c é muito parecido com essa f de x igual a x mais b que é essa alternativa, essa afirmativa 3 traz para a gente. Então, podemos dizer também que a afirmativa 3 é verdadeira. Ok? Então, já temos três alternativas verdadeiras. A quarta afirmativa diz o seguinte, o efeito da temperatura pode ser representado por uma expressão analítica, então, vai ter uma função, uma equação, em que seus parâmetros podem ser estimados pelo método dos mínimos quadrados, utilizando-se apenas dois pontos. É importante salientar esse apenas dois. dois pontos com a esquerda do gráfico. Vamos voltar para o gráfico e analisar rapidamente. Primeiro, deixa eu apagar aqui essa reta. A gente pegar aqui o azul para ter um contraste. O método dos mínimos quadrados, não vou explicar ele aqui completamente, mas tendo um conjunto de dados discretos, por exemplo, cada um desses pontos que eu estou marcando aqui de azul, a gente pode fazer uma análise lá com metodologia de cálculo numérico e vai buscar qual que é a reta que se aproxima mais de todos esses pontos. Não necessariamente que toque esses pontos, que se aproxima de todos esses pontos, certo? então com o método de mínimos quadrados com vários pontos, a gente conseguiria chegar numa reta que se ajusta bem ao nosso conjunto de dados. Mas no caso dessa alternativa, ela está falando que é para usar método de mínimos quadrados usando apenas dois pontos. Se eu pegar apenas dois pontos, quaisquer, vou escolher aqui pontos, no caso desse ponto e esse ponto, no caso desses dois pontos, a reta que ajusta só esses dois pontos é essa reta que paralela ao eixo x praticamente. E essa reta não tem nenhuma ligação com a representação do nosso conjunto de dados, que é uma reta crescente. Então nesse caso, a gente pode afirmar que essa última afirmativa é falsa. Só dois pontos não dá para a gente resolver esses métodos mínimos quadrados e achar a expressão analítica. Então aqui no caso, sabendo que a primeira, a segunda e a terceira afirmativa são verdadeiras, a opção A é a correta. Nesse caso, porque essa prova é do tipo 1. Na prova do tipo 1, a resposta correta foi A. Na prova do tipo 2, também são as mesmas afirmativas, afirmativa 1, 2 e 3, só que elas se encontram na alternativa B. E na prova do tipo 3, ela se encontra na alternativa C. Mas são sempre as afirmativas 1, 2 e 3. Ok? Então, essa foi a nossa análise do gráfico aqui da questão do Enad, que é muito importante que vocês estejam atentos, porque todo mundo vai ter que fazer o Enad daqui a pouco. Então, é isso aí. Enad. O que é isso?